No super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil! E para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã! Cupom CALVO, 100 dólares. Vamos tentar fazer aquele Profit naquele jeitão. E olha o Jota! O Jota acabou de ganhar uma Bowie Doppler na Doppler Mini. Doppler Mini é 1,13 dólares. Vamos lá, clã! Vamos tentar fazer aquele Profit gostosinho. Mano, para começar, será que rola uma USP que o Confirmed para ele? Para começar... Ai, pai! Então já toma! Então já toma para começar esperto! Para já ficar ligeiro! Já veio uma USP de 40 dólares aqui, como quem não quer nada. Qual foi o provérbio disso? 993! Pois ali! Vamos botar para conta ela! Agora o que a gente vai querer? Eu quero mais uma USP! Vou pedir muito? Mais uma? Não era mais uma! De maluco! É! Mais uma foi exagero! Foi exagero! Mas será que se eu pedir mais uma agora? Tá bom? Vamos ver... A gente já ganhou 80 dólares aqui para ele e não gastamos nada! Mas você me pergunta... Porra, Saulo! Como que você não gastou nada? Você abriu 30 caixas! Eu depositei quanto? Depositei 100! Quanto que tem aqui? 98! Ah, Saulo! Então você gastou! Gastei! Gastei! 1,28! E essa USP vai vir também! Vai ficar com duas USP aí, irmão! Uma para cada lado! Uma para TR e uma para CT! Eu quero mais uma! Ah, já que está pagando mesmo! Não veio não? Não veio! Mais uma! Mais uma então! Mais uma! Eu quero mais uma! Quero mais uma! Ó, não veio! Não veio! Mais uma agora! Só de sacanagem! Mais uma! Para ficar legal! Vai vir? Veio não! Então significa que a gente skipou 30 heads de 2% Agora eu quero uma luva para ele! 2% 2,09! Exatamente 2,09! Não veio de primeira! Mas toma aí sua luvinha! Como quem não quer nada! De segunda tentativa! Coisa linda! Parabéns! Então já saímos com duas USP que o conforme é de uma luva! É agora! Pô, Saulinho! O que você vai fazer agora? Ah! Eu quero mais uma USP de maluco aqui, irmão! Mais uma! Deu não! Deu não! Deu não! Não deu não! É que o foda aqui mesmo assim! Tipo, é 14 dol que vai embora, né? Ah, mas... Já pagou já também! Tá ótimo! Vai ficar com três USP! Uma para TR, uma para CT e uma para dar para o amiguinho! Quero mais uma USP! Mais uma! Será que paga? Não pagou! Só que agora não tem nem dinheiro para abrir mais 10! Mas tá bom demais! Ganhou três USP de 40 dólares cada e uma luva para ele! Três USP de 40 dol cada e uma luva! Deu quase 200 dólares, né? Foi 193 vezes 3 e mais 300! 181 dólares! Um depósito de 100! Tá bom demais! Mais uma! Aí você vai falar... Pô, Saulinho! Você não pegou a faca para ele! Mano, com essas três USP aí, ele pega uma faca na trade! Com essas três USP, ele pega uma faca! Dá 120 dol em USP! É como se ele tivesse saído com uma faca de 120 dol e mais uma luva! Acabaram de ganhar aqui também uma luva na Saulo Mini, hein? Será que dá para nós abrir mais uma USP lá? Maluco! Mais uma luva na Saulo Mini! Esquece! Caralho, tem umas caixas novas no CS Gonete! Imagina ver uma USP aqui à toa para completar! É, não veio não! Então, guys! Esse aqui foi o Profit na conta do inscrito! Um Profit diferente! Onde a gente botou na conta dele 3 USP que o conforme... E uma luva hidra cascavel! Profit diferenciado, 60 dólares a luva! E mais cada USP, 40 dólares! Deu 180 dólares! Mais ou menos! Parabéns aí, Dudu! Lembrando, CSGol.net, cupom calvo! Vamos ver as skins dele lá dentro do jogo, né? USP que o conformed! USP que o conformed! USP que o conformed! USP que o conformed! Parecido a elas, né? Luva hidra cascavel! Porra, um dol! Um dol essa caixa! Ganhamos 3 USP que o conformed para ele! E uma luva! CSGol.net, né pai? CSGol.net, cupom calvo! É, Profit é muito bom de ver mesmo! E você pode ver muito mais Profit ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia! E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo! Tem muito mais Profit no canal dele! Vários e vários Profits! Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo! Eu tenho um sonho, Saulo! Qual o seu sonho? Posso sonhar com uma Imperial Blade? Com Skip Red ou sem Skip Red? Eis a questão! Confesso! Sonho realizado, irmão! Sonho realizado, irmão! Tá lá! Ah! Ó, a luvinha vai ficar aqui e depois você pega ela, fechou? Só esperar ela entrar para você ter a opção de trocar os bagulhos! Tem como você trocar a luva por outra parada! Mas se é o seu sonho, você espera! Nossa! 998! E a gente gastou quantos tiros? E pelo que eu estou vendo aqui, você queria uma USP Print Screen também, né? pelos seus últimos aprimoramentos! Vou pegar ela para você também!